Canal Renan Cedes do Pará, levando a você a melhor música paraense. Bora fazer uma viagem rapidinho desse jeito, Moisés com Irã, sacudindo! Música! Quem não gostar dessa aqui, pode vaiar! Bora começar! Desculpa, desculpa! Desculpa, nunca te trair, você não curte... Alô, Cezinho! Quero te dizer que eu já sei que... Aquele abraço pra você, obrigado, meu! E aí, Branca! Olha o coração, hein! Quem sabe, Gander? Quem sabe, Gander? Quem sabe... Canal Renan Cedes do Pará... O quê? Égua do tempo, bumbum, papá! Música! Chegou! Vão da M5! Sucesso! Música! 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 Mariana e a Dayane, Nayane, Sidney, Eliane, Corino! Então eu danço, para a micinha! E a gente também! Música! 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 Eu saí daqui, mas o vício não saiu, né cara? Até doida! Agora vou te ensinar A fazer o perfeito agar No Mega Príncipe é que vou te ganhar Não quero nem saber, vou pra cima! Você está no Muzistar Muzistar! E aí, Kiko! Vem você, você e eu Juntos, juntos! Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos para o... Parceiradinho do Estúdio Mansão com a gente! A vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe é se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor Eu te imploro Bora, bocão! Mas o amor é verdadeiro E corte o bastante DJ Romulo, fantástico também! Muzistar! Muzistar! Naquele lugar Não importa DJ Tiago da Pampa, pancadão! Bom dia, eu vou Obrigado, Tiago! Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda! Amor! Segura a onda! Segura a onda! Não chora! Não alivie não, Moisés! Vai pra cima! Forra! Forra! Muzistar! 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 Canal Renan Cedes do Pará Assim que é bom, ó! Assim que é bom! Você surgiu E deu o que eu sonhei O Anderson da Song e nós irmãos O abraço, Anderson E eu me peguei É o cara que manda e diz Mande mosquero Os mal falados também E eu me peguei A vida inteira Eu me amar Família GDB Aquele abraço com muito carinho E me desse Um amor sincero Encontrei você E? Meu doce anjo Quem é que tá com seu amor, com a sua amante, com a sua namorada? Abraça e canta Vem, vem, vó Eu não vou te deixar jamais 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 Vai no batidão, vai no batidão Segura O Elton Bola também A pastilha de roteiro curtindo o musicista Banda cheio verde Essa época aqui só dava Moisés e Irã Irã e Moisés tem fuleiragem A gente é pra cima porque com a gente não tem dessa A gente gosta é de botar pra cima Canal Renan Cedes do Pará Aonde cê é o seu? Bata pra endoidar! A vida é louca, o bagulho é sinistro, é sinistro A noite é boa, é muito, muito boa Pega o meu gatinho, vou sair fazer o pé E a família Black também já tá na área A tropa toda é gata E aí, Marielson? Só quem tá solteiro da UBRI O Alex Cobara também, o Augusto A Ana, a Sara Só quem tá solteiro da UBRI Gira Sou é música Barbearia novo, visual também fechada Vai no batidão 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 Porque o Moisés chegou desse jeito Assim, assim, assim 3, 2, 1 É desse jeito que a gente gosta É a letra mais difícil que existe na música Musi Star Raizinho Olha o raizinho direto de Santa Bá De Mosqueiro, né, cachorro? Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louco Inventou uma dança Inventou uma dança Mexe tudo, vai Mexe a cabeça e o quadro Os mega putos aí, Alex Eu saí pra curtir com o áudio O som é digital Mexe a cabeça e o quadro Treme tudo E vá, treme tudo Treme aí, moleque Treme, treme Treme aí, moleque Treme, treme Assim Música 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 Eu vou botar Santa Bárbara pra cantar agora Eu quero ouvir Eu quero ouvir Quis de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada O Adalto e a Maísa Do Açaí AM Lá vem uma mensagem de quem Chamando de meu bem O olho sem cheiro Já levaram daqui É doida E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei A quem se faz A quem se paga E em breve Eu que vou rir da sua cara E você Quem sabe canta Quem sabe canta Quem sabe canta Pode chorar Pode o que Pode o que Canal Renan CDs do Pará Eu vou voltar Nunca mais eu volto com ela Nunca Pode chorar O bocão que disse Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Vai, 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 vai Ah, DJ Moisés Tô aqui, tô aqui, tô aqui E aí, gato Deixa comigo, tô aqui Deixa no escurinho Deixa no escurinho Deixa no escurinho Deixa no escurinho Quem tá gostando da festa Faz barulho aí E quem vai até Sete da manhã Dá um grito Eu vou relaxar Que daqui a pouquinho Bota mais pra cima Bora Musista Não sabe se é normal Gostar de dois E aí Tá entre o que é Que já foi Não esquece do Estrada O cara que projetou Essa aparelhagem Cadê? Aí no meio Cadê? Vamos lá É do Estrada Olha lá o cara Obrigado, Estrada Que assim vai ser mais fácil Nosso amigo Rafael gosta Bem rico Adalto Para a galera Logo mais tem os parabéns O nosso amigo Jean Top Sem te tirar do colchão É de bem É de bem Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem Te traz do céu no colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Mano Roger e a primeira vez Carro a sua dúvida Alãozinho O grande alheio Mente romântico Chacomir Franquita Produções Tá em dúvida Não sabe se é normal Gostar de dois Tá entre o que É complicado quando a mulher Gosta de dois homens Vou te ajudar a decidir agora Um sempre fica lascado Ela é como Suponha que eu sou um A E ele é o B Que assim vai ser mais fácil Te entender E as nossas caçadoras também Viu Moisés Éguas caçadoras na época Quem te leva ao céu Ah, sem ti Nosso amigo Andres Leonardo Astrogui Os irmãos Quem é que tira o seu mel Os mal falados também com a gente Obrigado hein Molinha no chão Não tenha dúvida quem Ah, te traz do céu no colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Oh, 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 oh Quem te leva ao céu E aí E aí E aí E aí Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor O Whindle e aquele Os patriarcas do Magrinho Que a gente fez Faz uma grita Acreditei O Magrinho tá demais hoje E agora? Agora vem dizer que não me ama mais E os prontos Olha a titia Você nem lembra Agora que eu Chefe Hinaldo também Foi uma das pessoas que Meteu uma mão na massa Trabalhou muito aqui no Musistar O Chefe Hinaldo Junto com o Estrada E a galera toda Muito trabalho Pra que esse empreendimento agora Estar tocando Como você tá tocando Eu quero ir Quero ir Com você E aí Chefe Hinaldo O que vou fazer Se depois O sonho se transformar Em coisa certa Calma Branca Não vai chorar E além do meu corpo Meu coração E aí Grandadão Eu só dou conta Até seis horas Conectando ainda mais A tentação E aí Brito É que eu já sei Como eu sou Do jeito que vou ficar Apaixonado Mergulhar de cabeça Na emoção Me entregando pra você Nosso amigo DJ Tiago da Pupa Alô, Tiago Alô, Tiago Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração São coisas do coração E eu não tenho medo de amar E eu não tenho medo de amar E eu não tenho medo de amar Aí, Pipi Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Pipi, amado Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é loucura Deixa que tá tudo em casa Saudoso que a água Aqui do Buzi está Buzi está Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse o fim Simplesmente romântica Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse o fim que você escolheu Aí tu te separa De dizer que eu te ganhei Aí a pessoa vem te cobrar, né? Eu não te pertenço Eu só digo uma coisa, ó Solteiro não trai Né, tia? Solteiro não trai Para de dizer que eu te ganhei Meu coração não te pertenço mais Solteiro não trai Solteiro não trai Dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir Pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é Essa vai brindando Eu não gosto Coração dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de dizer Bate embora, rasga daqui Fala pra ela sim Manda ela rasgar Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente Num lugarzinho sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Oi! Vem Juan e a Carliana Quero só você e mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem Neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Deixa eu acelerar um pouquinho os VVMs aqui Bem bacana, bem bacana, bem bacana Olha, são quatro horas da manhã Já tá na hora pra gente puxar as marcantes Vem, gostou? Quem gosta de marcante aí Levanta a mão pra mim que eu quero ver Raci, Raci, Raci Mas pra gente começar desse jeito Na batida assim bem gostoso Bem bacana Eu vou puxar uma aqui Que é sucesso absoluto Babá Três Dois Um Jaca Aê, bigode Um abraço do Moisés pra você, garoto Um abraço pra você, garoto O Grandalhão da Valor A Branca e o seu grande amor também A Branca e o seu grande amor também E a galera do Bairro Novo O DJ Magrinho mandando pra Natália Ferreira Eu acho que isso vai dar casamento Eu acho Eu só acho Vai Bora Bora Rômulo Música Irã rapaz, tá gravando ao vivo Tá gravando Tá gravando A verdade que eu sou humano Que eu sou humano Que eu vou você Do jeito que eu quero ver E o seu grande amor também Grande vereador Vitor Costa Tá com a gente Vereador Vitor Costa Bem acompanhado A sua esposa Rapazela aqui com a gente Um abraço Tá todo mundo aqui hoje, meu irmão A emoção aflou Tá todo mundo na sede do Música Música Toda vez que eu escuto Sinto o corpo estremecer A verdade que eu sou humano Que eu vou você Do jeito todo carinhoso Tão gostoso De tocar Se entrega A paixão Que faz você dançar Presse Música O som que faz você Lembrar de alguém Uma barbearia novo visual De ter e de eu Sou e de Elson Vão tocar Alô, Clebinho Cadê tu, meu irmão? O som que faz você Lembrar de alguém Uma paixão De ter e de eu Sou e de Elson Vão tocar O coração Sinta esse amor Vem balançar O som que encanta Açaí é ele Joga no telão Que é patrocinador Do músico Nos está Na Amazônia Nosso amigo Pício Boca de Minhoca Olha o nosso amigo Zé Matos Vem cá, minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outro alguém Eu só quero você Meu amor Alô, Baby Baby, vem me ver Ei, Irã Oi Quero aqui parabenizar O nosso amigo Estrada Grande meu amigo Pense num design Do Musistar aí Foi nosso amigo Estrada Tá de parabéns Estrada Não é isso, Irã? Te perdi Te perdi Te perdi Te perdi Não sei se é loucura Só sei que estou mal Agora não para DJ Irã Na Rede Globo Vai começar a descer agora Você vai Vai Só as menores Baridão Tua sorte Tua sorte Tua sorte Que eu tô na tua cara Sinto seu cheiro Em todo lugar O brilho do teu olhar Me faz feliz DJ Irã Ao vivo Tô aqui na rua Já faz tanto tempo Aqui sem você Espero te atender Os lindos O telefone tá falhando Mas a gente faz ao vivo De longe E aí A meu amor Amou você Sem teu amor Não sei viver Não posso mais Ficar na solidão Eu sei que Alô, Ian Aqui na portaria, Ian Amor, não diga que não dá Entre meus sonhos Vai estar O quê? O quê? Mais a música que consagrou E não foi essa aqui Três, dois, um O Hélio, a Deia O Neto e a Joellen Aí com a gente Tá no Muzi Muzi Alô, Alô, Bodão Alô, Bodão Aqui com o chefe d'Alto Bodão Nossa, a minha tênia Galera do Pau d'Arco Tá todo mundo aqui Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito Olha o Dário Aqui no meio da galera Que fez minha paixão Seu menino que disse Pra te não esquecer da madrinha Do Muzi Tá, vou chegar com ela aí Já, já Quando eu te vi Eu apaixonei Eu fiquei louco Pra te amar Tá no meio da galera, Moisés Vem pra cá Daquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar No que imaginei que eu fosse Me apaixonar assim Assim, vai Vem pra mim Quero sentir Aqui, ó O teu corpo coladinho em mim Ouvindo o som do Muzi Está Que está de volta pra eu te amar É um passeio que a gente dá, né, Irã? Ei, Moisés Vai E eu te direi Fala, meu parceiro Moisés Aqui é o DJ Rômulo Fantástico Você, meu amigo Tu sabe da época da Mega Estrela Você é o cara que eu tiro o chapéu, parceiro Tamo junto Esse aqui é o Muzi Está de volta pra vocês De Santa Bárbara Agora é Muzi Está Tua aqui Agora eu quero te ver Muzi Está Tua O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar É uma loucura, bicho É uma loucura O eterno Tony da Jumarcante O brilho do teu olhar Alô, mãezinha Silvia Você nasceu pra mim Nada, nada, nada Nada vai nos separar Um, dois, três Três Dois Um, vai Olha o Charuto já chegou E a Luciene Meu parceiro Júnior A Jéssica Todo mundo está aqui no Muzi Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Pelozão foi que... Alô, Pipi! Uma noite chegar DJ Silvinho Um abraço pra você, garoto Sinto que estou com você, amor Não sinto poder, então Pipi e a Mari A Mari é meu amor E o Beto, e o Beto Estrela, hein? E o Beto Estrela, hein? Bora ver, gato! E a saudade? A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, proteção do Pará Já! O Rômulo da CB também! Aquele abraço pra você, obrigado, viu? Valeu! Valeu! Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Quem tem um coração fraco Mágico Cuidado, hein? Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais E a Laila também a ideia Ele machucou Valeu, hein? Pagoou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Como é que é? Meteoro Me comparar Me comparar Me comparar Meteoro Só você vai me tocar Música E... Tá Com teu amor Longe de mim Eu me sinto Tão triste assim Porque se foi Me esqueceu Com a sua volta o coração Bascão enlouqueceu, lembra os momentos que a gente passou, lado a lado, com o nosso amor, era tão lindo, não pode acabar assim, meu bem, volte logo para mim, Bascão, tá vigiado, batata, o jacaré também, o André, o David, Calvi, porque eu só quero, e o cara fino, o tio também, né, pode grer. Eu vou chorar, Bascão, tá vigiado, batata então, DJ Júnior e Kleber, meu amor, eu só quero te amar, sem os teus carinhos, eu vou chorar. Banda Vipi, Banda Vipi. Canal Renan Cedes do Pará Quem vai amanhecer, dá um grito aí, eu acho que tá na hora, tá na hora, tá na hora, não tá? Tá na hora, tá, 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 tá na hora, não tá? Se tiver, bora, chama! Arrebenta, Moisés! Detona aí, são as melhores, meu DJ! Três, dois, um! Camorra, bari! Camorra, bari! O Grandarão sabe do nosso repertório, né, Grandarão? Camorra, bari, bari, minha gente, vamos lá, é no caldeirão da UAM que a gente vai se encontrar. Camorra, bari, bari, minha gente, vamos lá, é no caldeirão da UAM que a gente vai se encontrar. Iba! Camorra, bari, minha gente, um, dois, três, e já, 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 um, dois, Sino Ruanda é igual a gente Alô, Oscar O Estrada, não pode esquecer desse cara Porque Ele não abandonou a gente de jeito maior Vale, Estrada Vai! Canal Renan Cedes do Pará Vai no batidão Vai no batidão Olha a música do Magrini, hein? Nesse jeitinho vai que vai Nesse jeitinho vai que vai Nesse jeitinho vai que vai Nesse jeitinho Vota pra girar Vota pra girar, Moisés Vota pra girar Ele chegou pra fazer a festa A qualidade é o sucesso que interessa É a época É verdade, filho Rubi É Rubi Ele chegou pra fazer a festa A qualidade é o sucesso que interessa Laila e o Leandro também Ele tá te esperando atrás da caixa Do lado direito Rapidinho É o melhor DJ do Pará Vota por toda separação É o primeiro lugar É o melhor DJ do Pará Alô, Brito Um abraço do Magrini pra ti Valeu! De queijo mar Eu boto fé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar De queijo mar De queijo mar Eu boto fé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar De queijo mar Eu boto fé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar De queijo mar Eu boto fé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar Vem! 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 Na época da época da época! Desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito! If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take, I'll keep you in safety forever. I'll protect you, I'll hide you. Away from the world you rejected, I'll hide you. Desse jeito, desse jeito, vai, 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 vai! I'll hide you. Meu parceiro Rui tá por aí, fala Rui! If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you, I'll keep you in safety forever. O Narigudo e o Baltazar! A galera da produção tá aí! Olha a Silvia, Moisés! A Silvia! É a Mangina Silvia daí, Moisés! Já! Você já vai dançar, não posso não parar. Supremo Digital não vai arrebentar. Você vai mexer, não posso mais abrir. Supremo Digital vai fazer você rir. Você vai dançar, não posso não parar. Supremo Digital não vai arrebentar. Canal Renan Cedês do Pará. Olha o parceiro! I can't, your home. Hello baby, you really miss me. I guess, you did for the look in your eyes. Look in your eyes. Look bad, and relax. I'll go away the dishes. Are you, with me, cause I look really bad. Tec no market assim. You can ring your mother. 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 Programa pop-sona Marajoara. You can ring your mother. Na época... You can ring your mother. Produção do meu amigo Irã. You can ring your mother. Vai! Só era dessas aqui, ó. Essa época, moleque. Tu é doido, é. Seguridade! Rua Zinho da R-Salt Alô Rua Zinho Chegou, chegou Chegou, o som do povão Começou a construção O poderoso vai tocar Como que existe Todo mundo assistiu O musistado O que você vai achar Essa noite eu quero me doidar O Alex e Paulo Wendel Megapur 2 Vou gostar Melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é divino De muito valor E o bom ano é do Gigi Brás Oh, oh, oh Só quero dançar Venha sentir calor E aqui no Musistar É só amor Eita, minha irmã Hoje vou viver a vida Mas onde vou me cruzar Hoje eu vou Ela no Musistar 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 É aniversário do Top Marketing Musistar 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 A festa vai começar E você vai dançar Que? 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 O som arrasta tudo É quem vai tocar E pra agitar E pra agitar o povão E pra agitar o povão Vou tocar algumas músicas aqui Que a galera não toca Pra galera relembrar Uma é essa aqui, ó Já Vai no batidão Vai que vai no caqueado Parabéns Estrada E aí Estrada Tiringa Um abraço pra você, garoto Tô contigo Mulher bonita Toda bem goza É meiga Carinhosa Chega na festa Faz o povo delirar É muito gata A galera quer dançar Mulher bonita Da aparelhagem É muito linda É uma viagem Mulher bonita Da aparelhagem Gosta de dançar Gosta de ver É um avião É um avião É um avião É um avião Nosso amigo Bruno A Manu O Herenson O Alain Jardes O Negão De uma e a Preta Um avião Um avião Um avião Um avião Um avião Um avião Mulher de aparelhagem Pra mim tu és Já Já Mas hoje Ela tá Vivo seguindo a sua sombra Onde você está Não me conformo com a distância Vou te procurar Apaixonado e muito louco Cheio de amor Eu vou seguindo os seus passos Hoje Onde você for Vou te procurar Onde você está Vivo Meu amor Onde você está Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Pode vir, pode vir Onde você está? Égua da sequência top, 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 top Registra tudo, Irã Registra pra gente curtir depois esse CD O brinete conquistou meu coração É o som que agita a multidão E a galera é o fenômeno de para ti Quando toca não tem pra ninguém Um dia ele vai tocar Falar É ele que eu vou dançar Falar Ah, eu quero pra você ficar barato Quando ver o brinete convocar Quem não dançou agora vai dançar O potente que é de arrasar Comanda o fenômeno É a gente em alma Com a banda grita Vão vem dançar Toda grita é som É o som que veio pra me dar Ele é O potente digital Com a banda grita é som Tentando embora assim Em qualquer lugar Olha Na época o Irã Produzia vários ritmos Inclusive dos ritmos com o Irã Fez muito sucesso Foi isso aqui ó Canal Renan Cedes do Pará Levando a você a melhor música paraense Pará 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 Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Uma das sequências com o Irã Arrepentou Foi essa Essa aqui ó Rá 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 Três Dois Um Vai Cinco da manhã Irã Ei Laila O Leandro tá te esperando Aqui na caixa do som Do lado direito Vem aqui Laila Por favor Esse tempo irá Era dedicado a isso Para Marconi Vem aí É o Marcude Marcude É isso aí Minha terceira menina Sua parte que é covalir Vamos ficar na minha filha Trabalho Estou assim Agora o tempo mudou Calma Branca Sacral O cara é Gigi hein DJ Irã DJ Irã Agora é o tal Ai não é mais o cara Não, não É o cara Tu quer que eu te conto A história do cara Já morreu Esse um já Já foi Lessandro O Davi E a Thaís Chamei a Cássia O Frederico A família MD Bora pra já Parabéns Parabéns Um abraço Um abraço A GDB Ah, ah, ah Passito Passito A Luz é Matos Olha só Moisés Matheus Mix O mais novo contratado Na empresa R Salt Garoto Passito 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 Quem não se garante fica só olhando quem dá conta Alô, Bocão Na época O Bocão, o irmão do Madeirinho Bora, Bocão, secou aqui Abastece que secou o tanque E já já partiu Belém Bora, Grandalhão É, Grandalhão, essa aí é daqui a pouquinho Deixa eu comer Já se eu pudesse descer pra me dançar Já já, deixa comigo Canal Renan Cedes do Pará Levando a você a melhor música paraense Paraim 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 Obrigado.